Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site O conteúdo daquela caixa vale mais do que a sua vida e a que de todos os seus familiares Acesse o nosso site O que é que vamos fazer com papéis? Lê, como se tivéssemos tempo Minha irmã vai dar uma salva em vocês Quero ver acertar a minha irmã O que? Calma, calma Preciso de mais munição Calma Venham até aqui nos pegar então Jogos, fale Nos tire daqui e talvez eu descubra Salva Jogos digitais